Eu só acho o seguinte, com Dilma não dá Falei com alguns ministros do Supremo Os caras dizem, ó, só tem condições sem ela Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela Essa porra não vai parar nunca, entendeu? Andei conversando com os generais Comandantes militares, tá tudo tranquilo Os caras dizem que vão garantir Eu acho que tem que ter um pacto Eu acho que a gente precisa articular Uma solução política O que é a política? Tem que mudar o governo Para poder estancar essa sangria É um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional Com o Supremo, com tudo Aí parava tudo Delimitavam de estar e pronto Eu só acho o seguinte, com Dilma não dá Falei com alguns ministros do Supremo Os caras dizem, ó, só tem condições sem ela Resumindo Tem que mudar o governo Botar o Michel num grande acordo Delimitavam de estar e pronto 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 Tchau, tchau